Conseguiu achar alguma coisa? Não, machado, achei que tá aqui comigo aqui Bora, vambora, vambora Vou começar mais um vídeo com vocês, Gai, é o seguinte Tá, eu e o piso, mano, a gente só tem um machado Quer o carro aqui pro interior ou do que é? Cara, é o seguinte, esse carro que a polícia vê, para? Ó, algumas podem não querer abordar, né, por... Questão de amor à vida, né, porque é um blindado, né? Tudo filmado É, carro blindado, safe Mas pode ser com aquele outro pensamento de querer se arriscar, tá ligado? Então meio que... Acho que não É cinquenta, cinquenta Tá safe, tá safe, bom assim mesmo É, cidade Mas cuidado, lá eles ficam rodeando Ontem a gente tentou e deu ruim, velho Quer dizer, os caras que a gente parou Ninguém tinha dinheiro, mano Tem que dar um jeito, filho Suave, suave Foda que eu precisava de ir no hospital, mano Vamos passar lá, vamos passar lá Passar lá Conhecendo mais um vídeo com você Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Aí tu me dá uma lua no rádio quando tu sair, tá? Que eu vou mocar o carro Pra não... Tá, tá Quanto menos a polícia vê, melhor, tá ligado? De boa, de boa Mas eu acho que até melhor Depois que sair do hospital trocar a roupa, mano Porque os caras vão ver Pelo menos eu Só vou pegar o carro Sim, sim Meu Deus do céu, velho O que? Você deu de frente com a PF, mano Vaza, 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 vai, 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 vai Eu dei de frente? Vai, 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 vai Nossa, você perdeu a frente do carro Vai, 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 vai Foi problema de visão, mano Nem coisou Malandro, cara Você deu de frente com ele Mas ele estava errado Ele estava errado Pode ir Eles estavam na pista errada Eu estava olhando aqui o rádio aqui Tá ligado? Pra mim estava ligado Nossa, eu sou Que porradão, velho Eles pararam, mano Eu acho que isso é carinho do carro, velho Mano, a gente não pode ir lá ajudar Porque, porra A gente só mais caralho, tá? Ah, não dá pra ajudar Porque isso é a dofora Vamos lá daqui Caralho Agora tem um amizade, quer ver, ó O blindado eu vou até na mão Não, eu quero nem saber Ele estava na contra mão Ele estava errado Vambora Caralho Cara, o carro está intacto aqui Pra você ter uma ideia Não, está safe Está inteirinho o seu carro Parece que está com uma boca Essa porra Caralho Olha isso, velho Parece que está com uma boca Com uns dentes rindo Não, ali Ih, fodeu Que? Nossa, sinal está verde Não está vendo a viatura ali, não? Está verde, está verde Já está atrás de você, tá? E aí, vai dar pulga? Corta o carro aí Não pode não Pode não Não pode não o que, filho? Não vai dar não, senhor Carro aqui É, o carro está com uma marcha automática E aí, vamos? Vamos da favela, né? Eu não vou ser preso nem ferrando, tio Não é ruim, tio? O cara ainda bate no meu carro, mano Está maluco Vai, vai, filho Não para não Não para não Vamos andar fazer o debradinho Vamos andar fazer o debradinho, ó Dois carros, tá? Atrás de você Opa! Meu Deus do céu, velho Olha a merda Já está dando fuga de início, mano Meu pai do céu Vamos voltar para a favela, né? Vamos voltar para lá Vou tentar não entrar lá Olha a merda A gente fugindo da polícia Crashou meu jogo, mano Crashou aqui No mesmo lugar onde a gente estava parado aqui E agora eu estou falando com o Pedro lá E aí ele não está respondendo Mas será que a polícia pegou ele, velho? Meu pai do céu Eu estou com um facão aqui, velho Desgrama Porra, que raiva, mano Começar a parado certinho E do nada o jogo Crashou, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos avançar aqui, velho Tomara que a polícia não para, né, mano Porra, tem que tirar essa roupa, mano Onde tem uma loja de roupa rápida aqui? Vai, 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 vai Loja de roupa aqui, ó Mais perto é essa Sentar o pé, sentar o pé Na escuta, na escuta Nada, velho Não responde, mano Parece que eu vi alguém soprando, velho O cara não responde, mano Acho que a polícia pegou ele, velho Nem ferrando, mano Acabou de começar, mano Já tomou o enquadro e já era, tio Caralho, vai, caralho Se a polícia me parar aqui Agora eu estou ferrado, mano Estou de facão, mano Nossa PRF realizando tracena de detidos ao presídio, mano Nossa, será, mano? É que ele foi preso, velho Eu não estou acreditando nisso, mano Meu Deus Começou agora, velho A loja de roupa é ali em cima É onde? Aquele dia que a gente tentou assaltar o cara Quer dizer, assaltou, mas Não levou nada Então não assaltou, velho Não é assalto como não leva Vaza I need my space, my bro Alô, câmbio Testando? É, mano F total pra ele F total pra ele, mano F total, tio Que merda, cara Que foi crachar meu jogo, mano Pra quem não sabe Que é crachar Meu jogo fechou do nada Tá bom? Só pra resumir Opa, é aqui, aqui, aqui Pronto, pronto Just die Nossa, nada a ver Just die Sei lá o que é isso, mano Just die Que que seria isso É Suco de fruta, mano Deve ser agora sim Vambora, vambora Vou chamar um táxi Vamos ver, vamos ver Aceitou, aceitou Meu Deus Meu Deus do céu Polícia passou ali agora, mano Vem táxi do caralho, velho Eu não quero ser pego, mano Ele falou Peraí, mano Ah, o táxi, o táxi Táxi chegou, táxi chegou Bora, tiozão Bora, tiozão Bora, tiozão Aê E aí, mano Tranquilo, mano Suave Vem, leva ali na favela ali, mano Marca aí pra mim, marca aí pra mim Vou marcar aqui do seu GPS Nem eu sei onde que fica a favela Acho que é por aqui Vai lá, tio Vai ficar barato isso aí, né, mano Ô, paraí, mano Vai ficar baratinho Esse negócio tá errado, tio Tá 65 conto já, mano Pô, Mac Calma aí, então eu vou resultar pra ti Que isso, velho 100 conto já? Ô, tiozão Encosta essa porra aí, tiozão Eita, porra Ué Táxi Vai, desce Calma, mano Calma, vai Calma Mão pra cima 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 os dois Mão pra cima os dois Ué, tá parando o táxi agora? Que porra é essa, tiozão? Tu que tá dirigindo esse carro aí? Sim, sim Tu tanto tem carteira de habilitação, filho Tu furou uns 30 furados Era nele voando Nessa porra Tá de sacanagem? Ele tá cobrando o cara, hein Ele tava indo pro hospital dele Que ele ia ir rápido Ele tá sendo Não, ô, joga essa culpa pra mim não Véi, com essa não, hein Eu não pedi nada disso, não Tá com algum de legal aí, tio? Tô levando papo, né? Encosta ali na parede Vou te revistar então Vou te revistar aí Bora Revista outro aí, por gentileza Ah, revista o cacete, porra Vira de costa pra mim Vira de costa pra mim Eu, senhor, o que tu tem a ver com isso, senhor? Teve um roubo agora há pouco Na região que os senhores vieram, certo? Roubo? Certo Tá com um galão de gás É, roubado, senhor, porra Ah, correto É meu dinheiro trabalhando Ah, tô fudido Roubo ali naquele postinho ali de cima Perto da praia Não sei se o senhor conhece Sim, senhor, sim, senhor É, tem essa machete do senhor aí É, que eu tô indo pro trabalho Como que faz? É, vou pedir pro senhor me pegar Machete, por gentileza Sim, senhor Machete, quando o senhor for trabalhar Você não deixa nem no veículo, certo, senhor? Então, senhor, mas o negócio é que é táxi Irmão, destrava o veículo Então, eu não acredito deixar na mochila, senhor Porra, cara Não tem bagageiro aí, Steve Não tem bagageiro, táxi Aí Mas aí, eu vou ficar sem trabalhar Pô, Deus, senhor, vai lá e compra outra agora, senhor Infelizmente, essa é a lei da cidade, senhor Infelizmente Irmãozinho, fala aqui contigo Fala O bagulho pra evitar a multa pro teu lado É a parada O senhor, o senhor O senhor tá vendo pra onde? O senhor tá vendo pra onde? Jogar o bel pra centro de mim, mano Que isso, mano? Você tá querendo ser parado de novo, velho? Ou, tá surdo aí, ó? Ou O cara ficou bravo, mano Vou pagar nada também, não Não tá contando ali Tá dez contas Vai lá, tio Ainda tem que tentar alguma coisa É, o preço do Cara, mano, volta lá, volta lá, volta lá Volta lá, volta lá Porra, derrubei o cara, mano Você derrubou o cara, mano Você é louco Não vi, mano, não vi Meu Deus do céu, velho Vou até pausar aqui o... O cara voou, velho Olha lá o cara andando Nossa, mano Caralho, tá bem aí, mano? Caralho Tá bem aí, mano? Tá bem, não Caralho, mano Cadê sua moto, tio? Calma aí Quer uma ajuda aí? Sobe no carro Deixa eu ver se vai pegar sua moto ali Calma aí, calma aí Caralho, mano Cadê a moto do cara, tio? A moto do cara voou, velho Cadê a moto do cara, mano? Ô, mano Sua moto voou, velho Voa, mano Cadê ela, velho? Ah, rapaz Eu apagou Entrei Calma aí, calma aí Tem que pegar a moto do cara Faz o seguinte, ô Calma aí, calma aí Faz o seguinte, mano Leva ele no hospital Eu vou levar a moto dele pra lá Vai indo lá Beleza Vai pra ele numa coisa aí Vou levar sim Vou levar Ganhei Foi uma moto, tio Cadê a moto do cara, mano? Será que ele achou, mano? Ah, a moto ali, ó Eu me dei estrada, mano Caralho, a moto ali, velho E aí, nada? Nada? Deu ruim? Caralho, o Pedro não falou mais não, velho Cadê o cara ali, mano? Não vou levar porra nenhuma pra ele, tio Já era, tiozão O bagulho já vai ficar pra uma favela já, mano Já era, fi Perdeu, mano Deu uma motinha já, irmãozão Tava querendo uma moto rápida mesmo Aí, a bichinha é rápida, hein, mano Essa é daquelas, fi Essa é daquelas, rápida, velho Safe do safe Não paguei táxi Prejuízo que eu tive na machete Aí, o cara lá que pague, mano Quero nem saber, mano Isso aqui é tudo calculado Vambora Vambora, vambora, mano Vamos deixar essa motinha guardada aqui, fi A motinha vai ficar guardadinha aqui, mano Quero ver eles virem aqui dentro pegar Não é da favela, né Aí, ó GG, GG, mano Motinha guardadinha E aí, mano Tá me ouvindo aí, Pedro? Tá por aí? Caralho, velho O cara sumiu, mano E aí? O bagulho ficou doido, né Já ganhamos um carro ali Pedeu uma manchete Mas ganhamos uma moto, fi Moto rápida É isso que a gente precisa Fazer aquele taxista aparecer aí, mano Eu vou Já era, tio Acho que o Pedro foi preso, mano Eu vou ter que checar isso Porque só tem eu aqui, velho O que eu vou fazer, mano? Agora quebrou, velho Meu carro tá ali De boa Tá, calma aí Vou dar um cortezinho aqui E vou ver o que eu vou fazer, mano Só o segundo aí Vambora, vambora, mano Vambora Deixei a moto parada ali Eu vou voltar lá no hospital, mano Só que eu vou olhar de longe Pra saber se o cara tá ali, né, velho Vou trocar a roupa, tá ligado? Porque o cara talvez não me reconheceu, né Quem não reconheceu esse cabelo do caralho? Esqueci de tampar a porra do cabelo, velho Merda Mas vou trocar a roupa, mano O carro eles não viram Tá de boa Pronto, pronto, pronto Vou pegar uma blusa Jaqueta da Supreme 50 contas Jaqueta da Supreme 50 contas Aqui deve ser falsificado, hein, mano 50 contas Não compro acho que nem aquele pininho Que fica na cordinha, tá ligado? Do negócio de se botar na cabeça Que fica no pininho da cabeça, tá ligado? Sei lá que vocês entenderam, mano Mas vambora Vou dar uma rebaixada no carro, velho Não achei Samu, velho Não sei se dá pra entrar Pode entrar, não pode Pode entrar, não pode E aí, mano? Vambora, tio Pode entrar pro carro aí? Vambora A única outra que tava aberta Aqui, mano Deixa eu deixar o carro E aí, o que vai querer fazer na nave? Então, tava querendo dar uma rebaixada no carro Aí, tem como? Não, bora Vambora Licença aqui Dá uma rebaixadinha aí Vê se como é que fica o carro aí Vamos lá, vamos lá Fetiona aí, tá igual o cabelo do homem Nada, fetiona aí É brabo, opa Botar uma escada em cima já era, pô Aí, que tal? Outra mecânica não tinha escada A sua tem? Pô, se botar uma escada Tem que encomendar essa escada Ô, pô, vi vidro quebrar aí Eu vi, rapaz Foi a moça Ela passou Eu nem continuava Aí, aí é ruim Ela amassou o carro aqui, ó Rapaz Tá bem inteiro aí, ó Dá uma ajeitada no final aí De boa, de boa Consegue dar a rebaixada no carro? Opa, consigo sim Deixa eu te uma peça ir pro uma peça Exatamente, rebaixadão Esse aqui é o mais rebaixado que dá pra colocar Esse é o máximo, mano É o máximo Eu vou passar tudo aqui, percebeu Deixa eu ver Deixa eu trocar esse farol aqui Já dominei Ah, pode crer, pode crer, velho Não trocou de novo, cara Tem como dar uma rebaixada a mais na traseira, não Pra ele, tipo, empinar, não, né Não, não dá Tem que ir comendo, ó, pô Pode ir Tem alguma coisa a mais? Um escape diferenciado aí? Pra botar, não Quer dar uma olhada? Ah, aquele cara lá tava estranho Dá uma olhadinha Só pra ver se tem um escape maneirinha Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui É, no Pro que eu falo Ah, boa Tô comendo Ah, e o carrinho deu uma tombadinha pra trás Se eu comentar uma escada pra colocar no lixão Vou até comprar um É, então Vocês tem que comentar uma escadinha aí, pô Pô, não Pegar aquela escada da Polishop Pô, não dá pra colocar Meta uma escadinha Fiquei em quebrada pra pegar um uno, pô Exatamente, mano Isso que eu tô te falando Não dá pra mudar muita coisa com esse carro, não, pô É, porque esse carro é popular, né, mano Os caras nem gastam muito dinheiro Carro popular Dá uma olhada nas rodas aí, pô Então, o escapamento aqui não tá dando, não, mano A roda tá de boa A roda tá de boa A roda original Mas e aí? Vai querer dar uma rebaixada ou não? Cheguei lá no hospital lá Não, rebaixada você já deu, não, não Não, não Dessa suspensão Ah, não Bota a rebaixada aí, o máximo Fuga de golzinho Só é isso mesmo Mas botar um motorzão nesse carro aí Acho que não adianta muito, não Que isso, pô Botar um turdão, pô Turbão, mas o turbão é quanto? Depende do valor Aí, olha, o turbão é pro mano aí, pô Quanto que é o turbo? Turbão aqui, ó 4,550 aí, ó Porra, vai mais caro que o carro, mano Quanto que foi esse rebaixamento aí? Foi 3,750 aí, mano Que isso, pô Você tirou a mola do meu carro Ficou quase um colô do tubo, mano Você vai, coloca o tubo, mano Faz um desconto pra você, pô Entendeu? Caralho Uma mão lavar Se tiver uma desconto aí, vê Quanto que fica o desconto aí Contra os dois Aí, olha aí Ficou molhada aqui, ó Falou com o turbo aí Faz um desconto pra mano E o tubo e com a caparadinha aí da bola Entendeu lá Caralho, o cara tirou a mola, velho Ficou um desconto e nós ganha um carrinho Filho, é de sua Isso, sim, mano Entendeu? Sete mil pro mano aí, pô Sete mil aí, então, ó Sete mil pro cedo 7 mil velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular Puxar monstros Caralho tá mal Eles tomam Só tem uma bufinha aqui Vixe Ninguém ferro Tem que vir cuidar uma liberada Tá certo Você não consegue fazer por 6 Tem que ser 7 Nossa Pode crer Demorou faz 7 Mas o turbo vai pôr o mesmo turbo Vai ser o turbo aqui Mas ai alguém amassou aqui de novo Aqui ó Ih pode deixar que eu dou uma desamassada aqui Que isso é papel viu É então Eu também não sei como amassar O esquema vai ser que depois eu vou ver Pra ver se encomenda uma escada Encomenda a escada ai vai ficar top Aí o trem vai ficar filé De boa Nossa cara Vê como é que vai ficar esse carro com rebaixada e turbo Bom tá tudo certo viu Tá certo Deixa eu só dar uma olhadinha De boa Valeu valeu Daqui a pouco dá uma olhada Deixa eu ver só esse golzinho aqui guys Calma meu Tem que tomar muito tempo aqui dentro Motorzão Deixa eu ver aqui A gente deu uma Deu uma Deu uma A gente deu uma rapaz Uma A gente deu uma melhorada no motor Esse golzinho aqui é mais É a cara da oficina Adivinha quantos que nós conseguimos pegar com ele ai no dinamômetro Quanto? 280 Esse golzinho pegou 280 Entendeu? Exatamente Quer fazer um teste Ah vejo dá um teste então no carro ai mano Vamo lá comigo lá Mas acho que a velocidade Não sei se vai ficar mesmo né Fica Só puxar uma cordinha que ele baixa Ah é Vamo dar uma olhadinha O golzinho aqui é diferenciado Ah mano O golzinho do cara tio Ô louco mano Diferença que o mano ali ta precisando do dinheiro ó Tá legal Ele ta querendo desfazer dele entendeu Tá legal Nossa nervoso hein golzinho mano É brabo pô Tô te falando Ah golzinho top da tua mano Aqui a gente trabalha só com qualidade Botar um verdão nele velho Fica top mano Tô achando que ele colocou um aspirado nele ainda pô Foda é a polícia Tem muita polícia aqui Não dá pra correr Mãe Se quiser ele pro lado aí Quer ver Marca com um lado Acho que aqui ta de boa nessa reta aqui Ué Tem nós dois né Tá indo a 160 170 Pá 180 Nossa mano Que isso velho Golzinho top hein Ele ta querendo vir então nesse carro Ele ta querendo vir então nesse carro aqui O que que acontece A gente gastou na faixa de uns 25 Pra fazer tudo Tô legal Aí você aí fica nos 22 pô Cara Eu consigo conversar com ele ali Fazendo uns 22 pra você pô Entendeu 22 mano Eu ouvi ele falar 20 mano Entendeu 22 pô Mas a gente pode conversar lá com ele Eu posso conversar com ele aí Ver se ele faz Se ele abaixa uns dois Mais uns dois pra você pô É Exatamente E esse daqui você ta ligado né pô Nossa E a potência dele né mano De boa De boa Pensa aí mano Você me dá um torque aí mano Carre em massa De boa Deixa eu pegar meu carro lá E você volta aí também Fala com nós que nós dá uma ajeitada De boa De boa É mano Carrinho top véi Foda que eu tenho que fazer dinheiro mano Cadê os Pedro O Pedro já ta lá mano Vou falar aqui não Deixa eu pegar meu carrinho aqui Vambora mano O carrinho ta com turbo hein Ô louco Feitizinho com turbo mano Alô Alguém aí no radinho Alô Tá aqui Tá onde Tá onde Tá onde Tá onde Tá onde Tá onde Cadê o Pedro ali não Tá na favela aí Lá na favela lá mano Ixi Fiz nada mano Fiz nada Fiz nada Parar no sinal Tem nada aqui pra esconder Ele já fica parado mano Olhando tio Cê é louco Olha a outra lá em cima Daqui a pouco ele se fecha mano É certeza Ó Ó O cara não tem nem parte de trás do carro Vambora Vambora lá pra favela mano Ficou muito tempo ali na mecânica Mas aquele carrinho lá é massa É o que? Os caras me pegaram mano Puta que pariu velho O que que cê fez lá? Pra que os caras te pegaram? Não Ficaram batendo que nem maluco com o carro Não sei se o carro deles tem uma blindagem chique é Mas porra Os caras Tá maluco Ficaram batendo com o carro com tudo Até que meu carro uma hora quebrou Tá ligado? Aí Me pegaram Fiquei nove meses lá Naquela parada que deu lá na garagem lá Eu tive que pegar um táxi Eu troquei de roupa Peguei um táxi mano Taxista começou a furar sinal Polícia parou nós Me abordou Levou meu machado Puta Ah porra Não entendi nada Cara tava com a roupa nada a ver velho Deixa eu ver se é mesmo Calma aí Deixa eu pegar a moto Ué mano Essa moto é do cara daqui mesmo? Ah Se eu não me engano é Pai porra Achei que eu pedi pra ir roubar de uma motinha massa Deixa quieto Deixa aí Quando ele voltar ele pega aí Da calopsita Da calopsita Tá ligado? Ah tá ligado cara Da calopsita Quebrou Pô Souberto ter ajudado ele né mano Porra O cara não morra aqui Então vou disfarçar É bom que recuperou a moto pra ele né Pelo menos Ah agora sim pô Mas tá ali E meu carrinho ali Deu uma rebaixada nele E botei um turbo Boa boa Agora tá mais rápido Já era rápido né Agora tá pegando 180 na retinha Ah pô Um aninho desse aí Tá bom pô E aí vai se arriscar E lá fazer outra coisa? Vamo lá mano Vamo de Fiat ali mano Vamo de Fiat mesmo Foda-se Vambora lá Até claro que tem que comprar outras coisas né Que eu tô sem machado Você vai sem mastro? Eu acho que também tô pensando em sem mastro Tá ligado? Qualquer coisa É de qualquer jeito A gente vai se ferrar mas Sem parar nós É então deixa eu te trocar de roupa Pera aí Tá Não vai adiantar em nada A gente vai ter que dar fuga E aí Máscara com máscara É danada Vambora A não ser que a gente vá roubar alguém Mano agora que eu tô vendo ó A frente do meu carro tá solta Ó Eu viro ó A paradinha ali ó Olha lá Iiiiis Os caras meteram louco lá hein mano Caralho É essa camisa aí que eu nem vi Onde que vende essa camisa Ué ali na Suburbans Ah pode crer Tá a gente vai ter que passar no local e comprar Tem a Jaquidas ali você vê Ela tá lá Hum fala o que eu Ninguém tem pistola não né velho Pra comprar né Só tem que ficar dando de machado essas porra velho Não tinha eu acho o outro lá mas ele Teve problema lá Tá tendo problema lá pra poder chegar aqui né Ah que porraça Caralho pedindo sem as mãos velho Oxi Rapaz Você entendeu mano Tá pilotando sem as mãos aí mano É o que Pilotando sem as mãos Pô aí quebra né mano Você bateu no meu carro mano Tem que pagar pra mim alguma coisa né velho Eu bati É mano Porra aí amassou a frente do meu carro Tranquilo encosta aqui então Pô aí o cara ri ainda Ele bate no meu carro e ri mano Esse que é um foda né Caralho Eu vim aqui querendo encontrar umas pessoas Mas tá de boa É mano Tá um bagulho Tem que pagar aí pra você acertar o carro aí Amassou Ô mano eu tenho 400 aqui na mão pode ser? 400? Pode ser mano Pode ser tio Tranquilo É um roubo O cara deu uma arranhada no meu carro tio Vai Bela bolsinha aí mano na frente aí hein velho Muito obrigada Vai Vai Vocês sabem se tem alguém ali mano? Cuidando da favela Ali aonde mano? Cuidando da favela Mas o que você quer falar com o dono? Se é alguma coisa? Não mano Por isso que eu Quem é tu vai falar com o dono? Você acha que é assim? Se chegar lá é o dono da favela Eu quero falar com você Eu ia Não Eu esperei aqui Eu ia esperar aqui na porta Esperar e vai falar com o dono Você tem que falar lá de baixo mano No dono você não fala não Então Então Eu tô perguntando Se tem alguém lá eu não tô perguntando Não Você perguntou o dono não falou quem tem lá mano? Falei se tinha alguém cuidando da favela Você ouviu ele falar o que aí? Dono ou Alguém lá? Dono Escutei dono Então pronto Não suave Mas sabe se tem alguém lá mano? Não acho que não tem A gente veio de lá agora mano Tá de boa lá Não Suave então mano Você vai morrer aí mano Parece que tá tossindo tio É Tomei mal ultimamente Não corona Para de andar Andar aí sem as mãos mano Pai Isso vai cair daqui a pouco mano Qual o Caralho meu carro é meio louco mano Que sapo só encostar já é massa velho Mano Eu fiquei Pensei em assaltar ele ali tá ligado? Mas Mas ele passou o dinheiro Cara Então Como ele ia pagar o dinheiro? Não Porque ele pode ter mentido que tipo O cara tinha só 450 Mas ele lá tinha 2.000 Tá ligado? Mas eu fiquei com o pé atrás Mas eu fiquei com o pé atrás Eu tenho um machado aqui Caralho viu Quanto que é esse machado? 10.000 Caralho Ai Ai É É Viada Aquela machete Eu é mano Pra me comprar Tinha que ter comprado lá atrás Aqui na frente É Mas é isso Eu tava pensando aqui Como a gente tá sem macho A gente pode fazer assim né A gente vai e assalta E dependendo do lugar onde a gente esteja A gente vai lá e mete machadado no moleque até o moleque morrer viado O cara não lembrar da nossa cara Você é louco porra Vai matar o cara a tocho Ué Não sei Senão você vai ter que trocar a coisa desse carro depois Eu vou ter que trocar de roupa Tu também Tá ligado? É Agora aí vai ser um pouco arriscado Mas vamos ver Vamos ver na hora Na hora a gente resolve O problema é que tá tendo muita polícia aqui Nessa hora A gente tinha que ter pegado umas lenha viu mano Pegado uma lenha Deixado aí na bagageira Porque aí tem aquela desculpinha da hora do É Da madeireira Tá ligado? Mano não tem desculpa nenhum Levar é só machado Se eles forem te parar tá? Porque eles levaram o meu filho Meu machete Porra vai ser derrubar no lixo hein Não pode não mano O único jeito que eles não levar Você tem que deixar dentro do carro Ó Tinha que descobrir aonde é que os caras estão fazendo dinheiro Tá ligado? Porque tem que ter um local onde tem muita gente Mas aonde que é esse local? Essa aqui é a merda Se a gente ficar lá perto da praça Esse lugar vai dar merda pra caralho Pela da praia lá onde que vende os ouro As paradas? Vamos dar uma passadinha lá Vamos lá É lá é uma boa Vamos dar uma passadinha lá Vai lá É galera Tá difícil mas vocês estão vendo Daí do vídeo de segunda Esse a gente tá tentando mano Só sei por que vocês não to de ar mano Porque tem que encomendar E os caras que pega e traz Os caras tá demorando pra caramba Pra trazer mano Os bagulho E não dá pra comprar uma loja de arma Porque nem tem eu acho Se tem é caro pra caralho Vai Eita caralho Eu nem encostei mano Já amassou pra mim Tu bagulho todo aqui Tá Tinha de sardinha Olha o seguinte ó Pega o visão Tá vendo aquele ate preto ali na esquerda ali? Hum Dá uma passadinha lá Tá Dá uma passadinha lá Vamos ver O problema de achar carrão é o desmanche né velho A gente não tava com essa informação não? Ué mas falaram aqui Que não tá funcionando Ixi então deixa Não tem ninguém lá não pô Mano eles estão em algum lugar cara Que tem Alguém tá por algum lugar aí Uhum Quer soltar esse caixinha daí? Caixa? E ralar? É ali ó Será que dá tempo mano? Quer arriscar? Ué A gente tá pensando de grana mano Quanto tempo que é isso aqui? Não sei acho que é um minuto hein mano Um minuto? É um minuto ou Mano dá tempo dos caras chegarem aqui em um minuto hein velho Você quer arriscar ou não quer arriscar? Esse aqui é o mais Mais perto O mais longe que tem da cidade? É o mais longe O mais longe Puta mena velho É chegar A gente sair aqui E tentar ir ali pra praia ali tá ligado? Se enfiar ali na praia entendeu? Nossa mano Vamos fazer o seguinte então Vamos fazer um caminho de fuga Isso isso vai ó Segue reto aqui Ó Sairia e caia na estrada Direita Direita Direita? É Vai lá pra estrada Mas pra cá tem base da PRF velho Não mas então A gente não vai lá pro fundo não A gente vai bem aqui na boca aqui A gente vai passar isso daqui Vamos ver o caminho que a gente pode fazer pra roubar a parada E aí ó Aí ó Se tiver algum lugar Eu acho que tem um É mais lá pra frente Que é mais raso É tipo mais Menos inclinado Aí o oninho Ele consegue descer Aí a gente ia e ficava ali na beira da praia escondido tá ligado? Aqui? Será que aí ó? Acho que aí dá, não dá não? Ou não? Dá Ah Ixi Vou até aqui velho Ele é inclinadaço Então vai a mão um pouquinho mais pra frente Vamos um pouquinho mais pra frente Tô ligado que tem um lugar desse aqui que dá pra fazer isso melhorzinho Mas dá pra descer aqui né? Esconde ele aqui ó Ele tem algum lugar aqui dentro É Aí dá Aí a gente vai andando pra praia e tal Pode deixar ele paradão aqui embaixo assim ó Que a polícia passa ali por cima e a gente vai andando Sim Mas para na vaga pra não ficar suspeita né? Para certinho na vaga tá ligado? É É tipo assim Aí a gente ó Desça do carro aí ó Aí a gente vinha aqui assim ó Sai correndo pra cá Tá Enfim ó Aí desci aqui assim ó Até lá embaixo lá tá ligado? Pra não dar B.O. Tá vendo as casas? Olha lá ó Aí dá pra subir na casa até esse pá Pô a gente pode tentar ficar perto dessas pedras aqui e esperar um tempo Vambora Vamo lá Vamo lá E aí tem uma luz roupa aqui perto aí eu vou lá e tiro a mochila também tá ligado? Isso vai dar bom? Deus sabe Acho que vai mas esse plano perfeito aí dá Eu acho que dá Eu acho que dá Plano perfeito Qualquer coisa não sabemos de nada não Caralho Sempre quando a gente faz uns planos assim véi A polícia já tá lá no local esperando tá ligado? Vamo lá hein guys Torce por nós mano A gente vai pegar aquele caixinha Caralho viado Será que vai? Não vai dar certo vai dar certo Ó Se a polícia chegar Quando eu tiver fazendo qualquer coisa eu falo Ih caralho senhor policial me ajuda aqui Eu acho que eu acabei ativando o alarme sem querer Você com machadão Vamo ver se eles vão cair nessa sim É não Tava indo guardar o dinheiro né Você quer guardar? Ó vou fazer o seguinte Vou guardar o machado no carro então Mas aí não vai dar pra pegar a parada Dá porra Tem que ficar com o machado na mão Ah é verdade né Vamo vai Para posicionado aí Já posicionei Eu vou posicionar de um jeito pra gente filhar fuga Calma aí Não você nem precisa sair do carro É beleza Fica aí Fica aí Fica aí Tem que ir Quando tiver faltando um pouco tempo você me fala Vambora Qualquer coisa a gente cancela Vai 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 Ih caralho Mas como que é assalto? Será que é? Ué pra mim tá aparecendo aqui mano Quer que eu faça então? Faz aí então Me dá o machado Me dá o machado Passa aqui pera aí Passa aqui Meu Deus o plano já mudou de rotina já mano Era pra ele assaltar quem vai assaltar eu velho Ih calma aí que eu acho que vou ter que guardar alguma coisa Quantos quilos pedra isso aí? Deixa eu ver aqui Ah mano acho que deve dar uns 5 quilos pra na mão assim Calma aí De pedra né Eu vou ficar no carro dentro já Passa aí Passa aqui ó Tá Chega no carro É só pra me fuder Aí ó Chegou aí? Vou ficar aqui já dentro do carro Vai vai Meu Deus eu que me enferro né velho Com essa porra do Rust aqui velho Tô pegando tô pegando tô pegando mano Tá Você acha que dá quantos segundos aí pra pegar essa porra aí? Falta 50 segundos Segura aí fi Essa polícia vim já era mano Você mete o pé e eu fico Não dá nada eu vou ser preso mano Vai lá calma E aí E aí E aí Calma 30 segundos holde Vai 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 Vai, acaba, acaba, acaba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê a polícia? Nenhuma não. Acho que passou uma moto ali, não sei se era. Não, passou não, passou não. Vai, 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 vai. Caralho, Tonho. Não sei nem quanto a gente pegou, eu só fui botando. Vai, vai, vai. Depois a gente conta. Vai, vai, vai. Vai, faz a rota. Nossa senhora, deu certo. Ele não podia ficar com o machado na mão, porra. Por isso que não dá pra roubar. Com o machado na mão não dá, não. Tá porra! Filha da mãe do carai, velho. Deixa pra trás mesmo, demônio. Nossa, tô com sangramento. Meu Deus do céu, velho. Isso não tava no plano, velho. Puta que merda, velho. Nossa, não tava no plano, velho. Vou ter que deixar a parada com ele e ir pro hospital. Nossa. Vai, 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 vai. Tão seguindo o plano, tá vendo aí? Estratégia. Deu bom, porra. Deu bom, caralho. Deu bom, caralho. Deu bom, caralho. Tô com sangramento. Ué, porra. Porque eu caí do carro, você não viu? Não, não vi não. Tem que colocar a porra no cinto, né, caralho. Ah, esqueci, né, mano. Tava correndo a polícia, eu vou levar a de cinto. A gente vai... Fica aqui ou queima lá pra frente? Calma, vou ficar por aqui um tempinho, calma aí, velho. Negócio de sangramento. Tem bandagem, não? Puta merda, pior que não, viado. Só em casa. Ó, vamos pro seguinte, vamos andando. Eu vou pegar o carro, porque eu tô normal, tá ligado? Aham. Hum, não, mas é porque você tem que tirar essa tua mochila, tá ligado? Me passa o dinheiro aqui, pega o carro e vai tirar a mochila. Calma, calma, calma. Dá lá pra moça lá da loja de roupa, ó, é presente aqui pra você, tá ligado? Porra, pouco dinheiro, hein, mano. Oito mil. Não foi muito dinheiro não, nem mais. É... É... Tá bom, tá bom, velho. Caralho, velho. Vou tirar... Vou deixar essa mochila lá dentro da... Ah, eu tenho aparado pra tirar a mochila lá, mano. Ah, então tira. Tá no carro, tá no carro. Mas vai lá verificar. Ih, pô, agora você tá sujo. Caralho. Tem que ver se tem polícia lá no carro já, né? Eita, é verdade, né? Pô, eu posso ir, mano, se quiser. Deixa eu, deixa eu ir lá. Fica aí, fica aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra. O cara é o chefe, né, mano? Deixa ele ali, né? Não tem que se ferrar. Ô, o Tongão, qualquer coisa é bolsa, tá ligado? De passeio, tá ligado? É, qualquer coisa eu sou fã da polícia, mano. É? Qualquer coisa eu sou fã da polícia. Tem polícia aqui não no meu carro. É que eu tenho uma parada aqui, gás, que eu posso tirar a bolsa. Porra, mano. Calma aí que eu tenho que tirar essa mochila. Onde tem loja de roupa aqui? Mais ali pra cima ali, pô. Ah, ali tem, mano. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Calma aí, fica aí, fica aí que eu vou tirar a mochila, calma. Vou tirar a mochila. Mano, olha ali, tem um pouquinho de coisa ali em cima caso que eu caia do carro. Não, não. Eu vou ter que ir pro hospital, velho. Rezar pra não ter polícia aqui agora, velho. Já vai virar aqui, já, mano. Safe, safe, safe. Foda que aqui onde eu tô é perto da base da PRF. Tô ligado, tô ligado. Eu vou deixar meu carro parado aqui. Porra, como é que eu vou subir aqui agora, velho? Mano, é difícil. Vocês tão vendo como é que tá a economia do servidor, né? É, não tá fácil não, tiozão. Tem moleza não, tem que ir em pouquinho, em pouquinho. O cara tá aqui, mas quer resolver com ele aqui? Tem outro cara pra entender aqui. Meu Deus, esses caras falando aqui, eu quero prestar atenção aqui. Loja de roupa, loja de roupa. Não tem polícia ali não, né, mano. Tem polícia não, tem polícia não. Safe. Ah, vamos tirar essa mochila. Safe, safe. Safe do safe. Tirei, tirei a mochila. Vem, vem aqui que eu vou colocar o dinheiro no carro aqui agora. Vambora, vambora. Tá, pra onde a gente vai levar a mochila, o dinheiro? Pra favela, né? Mas por onde a gente vai passar? Que pela cidade a gente vai separando. Ah, deixa eu passar o caminho, porque a gente tem um... Tem esse meizinho aqui, tá ligado? Entre as montanhas, dá pra ir pra lá, pô. Se quiser eu vou pilotando. Que eu não faço ideia, mano. Viu? Pra morador 10%, né? Pra lavar. Quanto que é pra lavar, pra morador? Você quer saber? É 10%, né? Isso, isso. Voltando aí. Dá lá pro estacionamento, tu indo pra lá. Caraca, que susto esse cara com cachorro. Vambora, vambora. Nada de polícia. E eu tenho que ir pro hospital, mano. Tô com sangramento superficial. Bora, bora, bora. Deixa eu colocar aqui na bagageira aqui, pera aí. Pode botar. Ih, não pode. Não dá pra... Ei, caralho. Não dá pra guardar isso aqui não, porra. Porra. Passa aí, então. Se quiser. Pera, eu vou te passar a tua quantia aqui, calma aí. Só ver quanto que é. Calma aí. Segura um pau aí. Não, fica tudo então, pô. Porque não tem como eu botar... Beleza, beleza. Calma aí com a minha casa lá, pô. Rapaz, a mala tá fechada pra tu? Não, tá não. Ih, acho que ela emperrou, hein. Não quer fechar não. Calma aí, calma aí. Aí, agora eu fico. Vai, vai. Como é que eu boto o cinto aqui que eu esqueci? Mentaliza a G. Veja o que Deus quiser agora, viu? Aí, agora sim. Agora eu botei o cintinho aqui, vai. Porra, eu tô com o machado, mano. Quer colocar no carro? Coloca aí na... Ai, caralho. Que susto, viado. Meu Deus, cara doida, porra. Ali mesmo, mano. Tem que passar. Ali tem uma base da PRF, hein, mano. É na frente, hein. Ali na frente? Na frente, Jack? Aqui na frente, mas eu não vi ninguém, tá ligado? Acho que isso aqui é só um posto mesmo. É, um posto ali, tá vendo? De base. Acho que tem que pagar pedágio, se não me engano. Vai. Vou fazer o seguinte, calma aí. Vou baixo. É óbvio, papai. É isso aí. Vambora. Tem que voltar pra favela, mano. Ele tinha que ter ido mesmo pela areia, tá ligado? Tá doido com o feitizão? É, pô. Depois bota na mecânica. Pior que o bagulho é bem ali no meio, que a gente tem que subir aqui, tá vendo? Tá de boa. Não tem polícia ali, não. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera o Uninho. Vai, 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 vai. O Uninho tá com nitro, mano. Ô, mano. Cuidado com o meu Uno. Nem conhecei, não. Não, tá de boa. Cuidado. Uno com nitro, fiote. Eita, eita, eita. Cuidado, mano. Caralho, o cara tá querendo chamar atenção, velho. Marquei aonde que é a nossa parada. Olha, pá. Caralho, é quem eles se casaram aqui? Queria saber também, hein. Caralho. Dá pra pensar um dia aí, marcar e roubar esses caras aí, fi. Tem dinheiro. Embadir a casa, hein? É uma boa aí. Exatamente. E eu fecho essa bagacinha aí, falando sério mesmo. Hum, sério, ó. Fica vigiando, vê quem é. Onde é que tiver gente, mano. Te tiram uns 50 mil daí. Se não mais. E aí, vocês tão gostando do vídeo até aqui, mano? Se você tá vendo o vídeo até aqui, eu quero ver se você tá vendo mesmo. Você vai digitar assim. Eu tô assistindo o vídeo até aqui. Escreve aí. Eu tô assistindo o vídeo até aqui. Porque eu sei que esse vídeo tá um pouquinho grande. Eu quero ver se vocês tão vendo o vídeo grande mesmo. Se não, eu vou começar a botar vídeo de 30 minutos no máximo. Bota aí. Escreve aí, mano. Se você quer ver vídeo longo, hein. Vambora, vambora. Acho que por aqui não vai ter polícia. Não é possível, velho. Meu Deus, mano. Meu Fiat. Caralho, velho. Daqui a pouco vai ter... Daqui a pouco vai ter... Daqui a pouco vai ter... Tem que subir um pouquinho ali. Tem que subir um pouquinho ali. Que voltão do caralho. Tem que subir fechado aqui, velho. Tá ligado, mano. Vai um pouco mais devagar. Se não, o dinheiro que a gente pegou é te pagar no Fiat, se for por certo. Calma que agora é o perrengue aqui. O que que é que tem aqui? Eu tenho que achar aqui o caminho na estrada de terra aqui. Porque, tipo, agora ali embaixo ali já é uma avenida mais movimentada. Desce, aquele lugar. Eu tô ligado que é aqui, ó. É aí? Eita porra. Desce, desce aí. Ih, lá embaixo acho que não desce não, hein. Não, é que isso aqui é mais tarde de terra, porra. Tá, mas lá embaixo lá. Vai lá pra você ver. Vai indo. Eu não sei se lá embaixo desce. Aí, ó. Aqui que é o porém, mano. Mano, não é pra ir? Onde que é pra ir, porra? Não é pra cá, caralho. Ah, é pra cá. Pra você que era ali. Safe, então. Ah, aqui é safe. Só descer aí. Foda que depois que for pra favela tem que ir pro hospital. Que eu tô ruim. É, meu bagulho. Vamos guardar esse dinheiro logo. Caralho, meu braço ali tá fora do Fiat. Agora aqui tem que meter o pé na tábua. Vai, senta o pé. E aqui fica a polícia pra lá e pra cá, mano. Então. Tô quase subindo isso aqui. Tem certeza? Vai dar melhor? Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Melhor. Sai da estrada. Caralho, quem falar com o Fiatzinho? Fiatzinho tá dando pau, Fiat. Pena que ele tá quebrando meu Fiat também. Vou ter que consertar depois, mano. Tá de boa. Tem que ver aonde o pessoal tá ficando, velho. Deve ter algum lugar que tá o pessoal trabalhando. Muita gente. Tem que adivinhar isso aí. Sei lá. Parece que ele deu um voltão da porra pra toa, mano. Tá chegando, velho. Qualquer coisa, mano. Ele vai socar pra ele dar na favela, filho. Aí virar aí. Vai, 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 vai. 400 metros. Vai, 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 vai. Vai virar a esquerda. Cuidado batendo na entrada aí, porra. Freia, freia. Seis, seis. Seis, seis. Ei, porra. Boa, boa. Caralho, mano. Pô, vamos oito... Nove mil reais, velho. Caralho. Aí, aí. Seis. Uns caras ali esperando, mano. Tô vendo ali os caras sentados ali. Deixa eu colocar a roupa aqui. Você vai querer o dinheiro agora não, né? Não, guarda aí, porra, guarda. Põe de crime. Me dá aqui o machado aqui, né? Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Aqui o machado aqui. Calma aí. Aí a gente vai lá no hospital lá. Só deixa eu ver o que esses caras aqui vão querer, ó. Aham. O que é esse cara aí, mano? Chegou do nada ali, tio. Será que tem um cara ali? A gente tem que pegar aquele cara ainda, hein? Eu tô ligado. Vocês acham que eu esqueci? O cara caiu de moto ali, mano. Olha essa ideia. Vou botar a máscara aqui. Deixa eu falar aqui pra ele, pera aí. Ups. Calma aí. Calma aí, espera aí. Fala aí. Eu vou pegar um negócio aqui com ele. Vê ali com eles o que eles precisam ali. É dois pau aqui. Tá, tá. Beleza. Deixa eu ver o que esses caras tão querendo aqui. Tá esperando aí, mano? Tão querendo o quê? Tô esperando um cara aí com máscara de gabião. O que que ele tá querendo aí? O que você tá fazendo aí? Ah, tô querendo entrar pra um lugar que todo mundo usa vermelho. Que que é? Tô querendo entrar pra um lugar aí que todo mundo usa vermelho, tá ligado? Ah, não tem como não, tio. Se for pra isso aí você já pode vazar, irmão. Quem é você aí também, irmão? Opa, eu tava fazendo aquele avião aí. Tá querendo o quê? Aviãozinho aí. Aviãozinho aí. Aviãozinho aí. Eu não sei, mano. Vou esperar aí então. Calma aí. Calma aí. Beleza. Os caras que tão aqui tão um negócio de aviãozinho querendo entrar aqui. É só um, mano. É só um. É o de marrom. É que eu vou fazer o teste com ele ali, tá ligado? Tá. Eu tinha camisa aqui. Mandar embora? Pode mandar esse cara embora aí, mano. Na moral. Os dois? Manda o de branco, tá ligado? Tá, tá. Tá, irmão. Você de branca é de sem camisa. Pode levantar aí, mano. Dá um peda aí, mano. Não tá dando pra entrar aqui no morro, não. Pode ir pra... Mas... Posso... O que é que é? Posso falar com o gavião aqui, mano? Ele vai falar a mesma coisa, irmão. Ele só vai falar com o cara ali só. Pode montar na moto aí, pode ir lá. Agora tem que ir lá no hospital, mano. Tem que ir lá fazer a parada. E o outro ali? Aquele ali chegou com um gavião lá, mano. Não sei quem tá esperando aí, não. Ele levou lá. Você quer que eu vá lá contigo? Não. Se quiser eu vou lá e volto aqui rapidão. Pode, Criança. Então eu vou ficar por aí. De boa. Vambora, vambora. Alguém mandou mensagem no meu celular. Não sei nem quem é, mandou cria. Tá por aí, pá. Vamos ver. Mano, esse vídeo deve tá ficando grande, hein, mano. Sei lá, ou não. Olha como é que tá meu carro, mano. Nossa, vou ter que chamar o mecânico, velho. Se a polícia me parar com isso aqui... Porra, vai ser foda, mano. Vou ter que chamar o mecânico. Tá louco? Tem nem como andar com isso aqui, não, velho. Ah, é o cara do... Tô ligado, tô ligado com esse cara aqui. Calma aí, eu tenho que chamar o mecânico. Ah, olha lá. O cara, o Google Pack, mano. Vou ter que ir pro hospital assim mesmo, tio. Ninguém mecânica quer atender, mano. Qualquer coisa eu tô levando o carro pra mecânica. E eu vou mesmo. Vambora, vambora. Opa, doutor. Obrigadão, hein. Opa. Eu só gostaria de dar um remédio, hein, não, senhor? O que o senhor tem aí? É que eu tava num carro ali e eu esqueci de botar o cinto. Ah, entendi. Vem cá, deixa eu passar um... Quarta abril já era, né? Vambora lá. PM no estacionamento? Ih, PM no estacionamento, velho. Aparentemente a polícia vai pra algum lugar aí, né? Muita PM os caras tão falando aí. É, parece que sim. Não tô sabendo nada não. Importante. Importante polícia por aí. Porra. Verdade. Você pode estar aqui, por favor? Aí. Bora. Tomar aquilo pra mim, que o senhor tá no chão? Só um segundo. Aí, obrigado. Foi mais o braço assim mesmo. Aí. Ah, sim. Dá uma olhadinha nele aqui? Ok, senhor. Só quer que eu tire a jaqueta, só ficar melhor? É melhor. Por cima aqui dá pra sentir tanta coisa. Só segundo aí, então, senhor. Que que é, senhor? Só a pergunta que o senhor fez. Tem preferência de Band-Aid, da Hello Kitty, da Barbie. Ah, que isso aí. Você bota qualquer um aí, mano. O padrão. O padrão da vida mesmo. Não. Só quem escolhe aqui, ó. Que é isso? Pegou da Hot Wheels então. Pode ser da Hot Wheels então. Olha a ideia desse cara, mano. Não, não, não. Tirei a jaqueta pro cara fazer o trabalho certo, né, mano. O cara que botou um Band-Aid por cima da minha jaqueta. Passando um gelozinho do senhor, tá? Sim senhor, sim senhor. Dá uma aliviada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Tô bem, senhor. Tô bem. Tô melhorando, tô melhorando. Consegue esticar o braço aí? Já, já, senhor. Aí. Consegue mexer os dedos? Sim senhor. Se dá uma descansadinha e já libera o senhor, tá? Correto, correto, senhor. Valeu. Falou e fui. Um. Doei. Dê meu, . É falei. T courtê? T courtê? T courtê? T O